Eu sei que vocês já começaram a montar as arvorezinhas de Natal, então hoje eu vou contar a história delas. Sabe gente, especialmente aqui, mas ao norte da Europa, onde o cristianismo demorou mais tempo pra chegar, muitas festas, muitas tradições pagãs pré-cristãs, elas foram mantidas por séculos depois de Cristo. Algumas dessas festas são as de Iol, ou Iuli, em que se celebrava o solstício de inverno ao redor do pinheiro, o motivo disso. O pinheiro, ele é uma árvore que é sempre verde, inclusive na época mais fria do ano, que é essa época do inverno. O pinheiro nunca fica seco, então, uma árvore sagrada era um símbolo de esperança pra esse verão, que um dia ia voltar, ou pra um futuro retorno do sol. Só que por muito tempo, os cristãos, eles não curtiram muito isso, essas festas. Claro que eles tentam encristianizar, ensinar, dar um novo sentido pra essas festas muito antigas, tendo a história aí da manjedoura, embaixo do pinheirinho e tal, mas eles nem sempre conseguiram. E entre os camponeses, essa era uma época de festa, de banquete, de bebida, e tudo mais que eles podem imaginar. E essa cara pagã do solstício de inverno, apesar dessa cristianização, ela durou por muito tempo, tanto que por volta de 1500, muitos cristãos protestantes puritanos, eles eram contra a celebração do Natal. Então, em resumo, é isso. Hoje a gente conhece o Natal como uma festa cristã, mas as origens dessa festa são muito, muito mais antigas. Eu nem vou entrar no mérito de que Jesus talvez nem tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas isso é assunto pra outro vídeo. Se vocês querem que eu fale sobre isso, conta aqui nos comentários. E claro, dá uma olhada aqui nos cursos Oculto na História, eu conto isso tudo em detalhes. O link tá aqui na bio do perfil, eu vou deixar. Mas o que vocês acham dessa história do pinheiro? Vocês já sabiam? Já conheciam? Conhecem outras versões, vão conversar aqui nos comentários e compartilhem o vídeo pra mais gente aprender. E me segue pra mais conteúdo. Beijo.